Boa noite a todos, quem tiver aí na escuta a favor é dizer como está o áudio e o vídeo. Bom, acho que está tudo em ordem, né, então vamos começar. Hoje nós vamos falar então sobre estudos, né, como estudar e tal. Antes vou falar um pouco aí da minha trajetória, né. No ensino, lá no ensino médio, né, fundamental, eu tinha além das obrigações de ter que estudar para passar na prova como todo aluno, eu tinha dois grandes interesses de estudo. Um era a geografia, que eu adorava, até hoje eu gosto muito de geografia, e outro que eu gostava muito era a astronomia, né. Inclusive eu ganhei de presente do meu pai quando era adolescente um telescópio. Então, eu sempre via estrelas e tal, sempre gostei muito de examinar o céu, de reconhecer as estrelas no céu e tal, né. Gostava bastante de estudar, comprava sempre livre na área da astronomia, livre de divulgação, né. Então, eu tinha vários, comprava os anuares para ver os grandes eventos da astronomia, né. Então, eu tinha um estudo paralelo nessas duas áreas, de geografia e de astronomia. Aí, meu interesse pela astronomia me levou a fazer física, né. Então, antes de fazer direito, eu fiz algum tempo física, tendo em vista, talvez aí no futuro, fazer especialização, né, em astronomia. Gostei muito de física também, né, fora da área de astronomia, principalmente na área de mecânica, né. Um assunto realmente aí que sempre me interessou muito. Aliás, como eu gosto muito dessa área de física e de astronomia, eu gosto até hoje. Eu vou convidar aí futuramente, né, em uma questão aí de agenda, convidar um amigo meu físico, né, para a gente comentar aqui algumas coisas interessantes, né, relacionadas à física e principalmente na questão da astronomia, né. Então, a astronomia realmente é um assunto que sempre aí me interessou, ainda hoje me interessa, né. Quando eu tenho um tempinho, sempre aí procuro ver aí o que que as passonaves não tripuladas andam fotografando por aí, né. Quando eu era adolescente, acompanhava Voyager 1 e 2, né. Que aí fotografaram, as naves fotografaram Júpiter, Saturno, né, Voyager 2 fotografou Urano, Netuno, né. E é muito interessante. Agora que eu estou vendo aí, Vladimir ou Eremita, astronomia amadora, pelo menos 20 anos. Olha, gostei de saber. Quem sabe a gente não troca aí algumas ideias, né. Eu fiquei muito tempo vendo, né, estudando sobre isso, vendo estrela. Eu me lembro de ter visto a explosão da supernova na constelação de Magalhães, eu acho que no ano de 1987. Também viu a passagem do cometa Halley, 1986. Então, eu vi um monte de coisa no telescópio do planeta Saturno, Júpiter, né. Era uma grande paixão vendo isso. Infelizmente, meu telescópio não era dos melhores, né. Era bom, mas não era dos melhores. E hoje, realmente, a tecnologia melhorou muito, né. Até penso no futuro. Esse problema é tempo, né. Ter um telescópio com censuramento remoto, né. Que hoje em dia é possível e quando eu era adolescente era impossível. Então, isso é uma coisa aí bem interessante, na área de astronomia, né. E aí, também, física, né. Física pura também é muito interessante. Normalmente, também, a física das... Relacionadas ao mundo, né, quântico, é muito interessante. Embora, né, claro, sou contra a interpretação de Copenhagen da física, né. Aquela interpretação de Copenhagen, de Niels Bohr e companhia, um verdadeiro absurdo, né. Uma coisa meio contra senso. Mas isso daí fica pra... Pra depois, né. Nem sei se se discute muito isso. Tô meio por fora aí do assunto. Depois, se alguém quiser, põe nos comentários. Quem acompanha a física, se a interpretação de Copenhagen ainda tá... Tá em andamento... Tá em discussão ou não? E aproveitando... Anderson Mendes pergunta... Boa noite, como você define ciência e religião? Boa parte. Então, os dois não são conflitantes, né. Só que aí, pra poder comentar, aí teria que ter... A gente ter uma aula pra comentar sobre isso. Talvez eu comente, trago, quando eu for trazer meu amigo físico pra cá. Embora eu quisesse abordar um outro tema, a gente também pode abordar entre ciência e religião, que é um tema interessantíssimo, né. Então, tá muito bom. Então, astronomia... É um assunto... Acho um assunto muito facinho. Lembrando que a astronomia faz parte do quadrívium, né. Uma coisa que a gente nunca tem que deixar de esquecer, né. Tem o... Nunca podemos esquecer. Tem o trivium e tem o quadrívium. Uma das matérias do quadrívium, É justamente a astronomia, né. Porque a astronomia vai ter... Além dela ser muito interessante em si mesma, a simbologia, né, dela é fascinante, né. Mas aí, pra comentar sobre isso daí, fica, então, aí numa outra oportunidade, né. Hoje eu tô comentando um pouco a trajetória intelectual, como é que eu comecei a chegar nos estudos de história. Então, quando eu era adolescente, eu tinha dois interesses. É geografia e astronomia. Aí a astronomia me levou a fazer física. Aí, durante o curso de física, não vou entrar em detalhes, resolvi trocar por direito, né. Minha família é da área de direito, meu pai era da área, né. Resolvi trocar as leis, as leis da física pelas leis dos homens, né. Sempre achei a física mais interessante que o direito, né. Nunca deixei de achar isso. Então, eu fui fazer direito. E aí, em 1993, eu conheci o professor Orlando, o professor Orlando Fedeli, por intermédio de um amigo. Eu não conheci ele antes, né. Um amigo meu, colega de direito na PUC, né. PUC é Pontifício Universidade Comunista, né. É uma coisa complicada, né. Então, aí um amigo meu tinha sido aluno do professor Orlando Fedeli no colegial. Vou usar o termo colegial, né, que era o da época que se usa médio. Então, ele tinha sido aluno e resolveu apresentá-lo, o professor Orlando Fedeli, para um grupo de colegas dele, e eu estava incluído. Inclusive, vai fazer agora 30 anos, ano que vem, né. Foi em maio de 1993. E ali, então, eu conheci o professor Orlando Fedeli, já nas primeiras aulas. Eu vi que ele estava diante de uma pessoa muito diferente, né. Falava coisas que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Gnose. Panteísmo, falando um monte de... Que a história se ensinava um monte de mentira na escola e tal, né. Eu estava com aquelas ideias de coluna de exploração e pôr o momento na cabeça. Outras ideias absurdas que os historiadores, que os professores de história marxista ensinaram no colegial. Nessa época, eu não era comunista, né. Não era. Eu já em 89, né, que foi a primeira eleição para presidente, que eu votei. E eu votei no Collor naquela ocasião, né. Então, eu não tinha votado no Lula, né. Então, eu nunca gostei, assim, do Lula, do PT, né. Eu achei um horror aquilo ali. Então, eu não era comunista, não. Então, mas eu acabei simpatizando muito com o professor Orlando, com o humor dele, né. Ele tinha um humor muito cativante, né. E eu, e a minha, conforme eu comentei, a minha linha de estudo não era paralela, né. Eu estava fazendo direito, tinha que estudar as matérias relacionadas à área do direito, obviamente. Nas horas vagas, eu não me estudava história. Conforme eu falei, eu me interessava mais por astronomia e também por geografia, né. Mas história, assim, pura, fazer grandes estudos relacionados ao passado, eu não tinha interesse, não. Mas aí o professor Orlando falava com tanta paixão de história. Demonstrou tanto conhecimento que eu acabei mudando, né. Opa, peraí, aqui tem um grande tesouro a ser explorado, né. A gente também não é bobo, né. Então, a gente, diante de um cérebro capaz, né, de uma figura extremamente carismática, que tinha um conhecimento enciclopédico na área de história realmente impressionante, como nunca mais vou ver na minha vida. Então, a gente não é bobo. Tem que mudar. Opa, fala assim, peraí, então deixa eu abandonar. Deixa eu deixar a astronomia para depois, e geografia para depois. E foi, agora vou ter que ficar ligado nesse homem e acabou. Então, eu comecei a acompanhá-lo, né. Frequentei tanto a casa dele como a Montfort, né. Assisti não sei quantas aulas dele, tanto aulas abertas para mais pessoas, como algumas aulas que deu para mim ou para poucas pessoas, né. E ali, então, comecei, então, a partir de 1993, então, começar a estudar história de maneira séria, né, e sistemática. As primeiras matérias sistemáticas que eu comecei a estudar foi Segunda Guerra Mundial. E aí, depois já vou emendar num outro assunto, né. Então, aí na Segunda Guerra Mundial, me lembro até hoje, professor, queria dar, tinha um outro colega meu, que estava com interesse na área, né. E aí, então, aí se discutiram horários, e aí chegou que as aulas de Segunda Guerra Mundial iam ser seis horas da manhã de toda segunda-feira. Ou seja, toda segunda-feira, seis horas da manhã, a gente ia ter aula de Segunda Guerra Mundial. Então, aí, várias segundas-feiras, seis horas da manhã, estava eu, mais um amigo meu, acho que talvez mais um outro, talvez. E aí assistimos ali, sim, em 94, 95, por aí. E aí assistimos aulas aí com o professor Orlando, aulas excelentes, né. E eu anotei, de modo de esquema, boa parte do conteúdo dessas aulas, né. Aí depois você vê aí, depois eu vou emendar, da importância do esquema, né. O cérebro funciona modo de esquema. E eu gravei, eu anotei em modo de esquema, aquele conhecimento que o professor Orlando passava, os livros, etc. Eu guardei esse esquema. O ano passado, eu retomei de modo sistemático o estudo da Segunda Guerra Mundial, e aí saiu um trabalho inscrito que vai ser publicado provavelmente aí o ano que vem, começo do ano que vem, né, sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, ainda, a importância de ter o esquema. Aí poderiam perguntar, se você não tivesse esquema, você não conseguiria fazer o livro? Não, conseguiria, mas o esquema foi um facilitador. Ali estava indicado o livro e tal. Eu tinha mais ou menos o esqueleto do livro que eu ia escrever. Mal saber que eu escrevi o trabalho dali mais de 20 anos, né. Mas, então, aí que eu vi a importância de ter esquemas, né. Nunca façam anotações que não sejam em formato de esquema. Abandonem o resumo. Eu sei que temos pessoas por aí que falam, não, faça resumo. Não, o esquema é melhor que resumo, né. Qualquer coisa que vocês forem escrever, comecem com esquemas, né. Enquanto o esquema for bem detalhado, isso aí dá um auxílio enorme nas coisas. Ganha-se muito tempo. Tem até uma pessoa na internet, que eu esqueci um nome, que diz que é possível fazer um... Eu não lembro quantas laudas ele deu, mas ele deu vários exemplos lá, que é... Em 10 horas de trabalho, você consegue formular tantas laudas, eu não lembro mais se é 10 páginas, 20 páginas, com ele tendo um esquema bem feito. Eu realmente afirmo que é verdade o que ele comenta lá. Ele dá até um curso sobre isso. Então, quem for fazer TCC, quiser escrever livro, doutorado, mestrado, pensem sempre em noção de esquema. Isso daí é fundamental. Fundamental. E aí, esse da Segunda Guerra Mundial, foi o primeiro estudo sistemático, provou a força do esquema. Aí depois, com muito contato com o professor, eu acabei estudando outras áreas dentro da história. Comecei a estudar depois Portugal, as minhas primeiras aulas no YouTube. Ah, não, a primeira aula no YouTube não foi de Portugal, foi... Eu não lembro mais, mas foi ou Reconquista ou Cidade Antiga, também é sugestão do professor Orlando. Ele é a Cidade Antiga de Coulonge, aí a recomendação é para todos, sugestão. O livro do Coulonge, Cidade Antiga, é obrigatório, é uma obra-prima esse livro. Eu também li, aliás, reli uns trechos agora recentemente para dar umas aulas na plataforma interna da Escola da Verdade Histórica, esse livro é uma obra-prima, né? E eu gravei aulas já há muito tempo atrás no site da Monfort sobre Cidade Antiga. Então, foi um assunto que eu estudei. Estudei também Portugal, claro, depois publiquei aulas de Portugal. Então, assim, por causa do contato com o professor Orlando, eu acabei desenvolvendo um gosto pela história que eu não tinha antes, né? Eu nunca me formei em história, também por falta de tempo, né? Tem que trabalhar, né? Aí depois vem casamento, aí com casamento eu já não tenho tempo para fazer mais nada. E aí, então, nunca me formei em história, nem deu tempo de fazer mestrado e doutorado, né? Paralelamente ao direito, também acabei estudando filosofia por causa do direito especial, né? Filosofia do direito leva à filosofia pura, né? E aí também para justamente combater o positivismo jurídico de Kelsen. Quem é formado na área do direito sabe que o Kelsen é um ídolo dentro do mundo do direito. É Kelsen para lá, Kelsen para cá, tudo é Kelsen ali, Kelsen ali. Quem aprofunda mais vai defender Kelsen também vai citar Kant, Hegel, né? Essa trindade que fez o direito moderno. Hegel, Kant e Kelsen, né? Então, justamente para combater essa linha do positivismo histórico também, engrenei também estudos na área da filosofia nascidos por causa da filosofia do direito. Então, estudei São Tomás de Aquino, as questões relativas ao direito, né? A justiça, né? São Tomás de Aquino. Aí também Aristóteles, Platão, né? Foram autores que eu li e são interessantíssimos. E aí, com São Tomás de Aquino, porque eu estava precisando de outra coisa de São Tomás, nasceu é o estudo de gastronomia. E não gastronomia, mas gastronomia e o simbolismo da gastronomia, né? Que aí lancei um livro, curso, etc. Esse também é uma coisa muito boa. Quem engrena em estudo sistemático, às vezes, durante os estudos, surgem ideias, surgem outros estudos que a gente não esperava antes e que a gente só conseguiu ter essa ideia, ter essa oportunidade, ter esse, vamos supor, esse insight, porque estava estudando outra coisa. Então, aquela pessoa que sistematicamente estuda, vai aparecer alguma ideia nova, alguma frente de estudo que ele não imaginava antes. Isso é uma coisa extremamente comum e aconteceu comigo com a gastronomia. Então, de estudos de São Tomás, que nem sonhava em fazer uma ponte entre São Tomás e gastronomia, mas porque eu estava estudando o grande doutor da igreja. Então, aí saiu a ideia da gastronomia. Aí vão saindo ideias, justamente porque se faz um estudo sistemático. E aí, ainda contando um pouco do professor Orlando, o último livro que ele me recomendou a ler foi Paideia, do Werner Jäger, que é outro livro fascinante, que também sugiro que todos leiam. Meu Paideia está aqui, acho que dá até para ver ele ali, está até com a capa bem marrotada, cheia de anotado, cheio de rabisco nele. Esse livro eu não empresto para ninguém, porque ele está todo rabiscado. Então, é assim que os livros têm que ser feitos. Livros têm que ser todos rabiscados. Eu também tenho um princípio, que é a livro comprado, é livro lido. Então, eu não gosto de ficar comprando livro se eu não for ler. E aí, do Paideia surgiu, então, a aula, as aulas que eu dei na mão fora e também a aula interna aqui da Escola da Verdade Histórica. Paideia é um assunto dada a importância e o gigantismo do pensamento grego é aquelas coisas que são sempre vão voltando, vira e mexe, é um assunto bem recorrido. importante. Então, é mais ou menos isso, então, o caminho que a minha paixão por História foi feita por causa do professor Orlando. E as áreas do meu conhecimento depois que eu o conheci ficaram na área da História, Direito por Profissão, e também Filosofia, por causa do Direito. Eu pretendo, no canal, e também na Escola da Verdade Histórica, futuramente, abordar, então, sobre questões relacionadas ao Direito, principalmente para atacar o positivismo jurídico. E também, aí, já pegando a ponte com o positivismo jurídico, aí, quem sabe, fazer alguma coisa aí na área da Filosofia, coisa bem mais prática. que aí, uma coisa acaba levando à outra. E, aí, durante todos esses anos, acabei desenvolvendo um sistema de estudo sistemático, né, que eu reduzi, que eu transformei num curso que está dentro da plataforma da Escola da Verdade Histórica, que chama Método Ler, L-E-E-E-R, três Zs, né, que é ler, estudar, escrever, ensinar e reter. Né, foi muito influenciado pelo Pierluigi Piazzi, né, recomendo muito que leiam o livro dele, também tem muitas aulas no YouTube sobre o método dele de aprendizado, que é muito interessante. e aí, então, né, por causa da minha vivência prática, né, e aí, com o encontro, eu não conheci ele pessoalmente, infelizmente, né, li os livros e as palestras gravadas dele. Embora ele tenha dado palestra na escola que eu dou aula para o médio, né, na Escola São Mauro, mas eu não estava lá quando ele deu aula. Então, aí, o que esse método ler mostra? Eu aprendi com ele, Pirâmide de Glasser, método Feynman, que, aliás, é um físico, né, eu conheci ela desde o tempo da física, né, um dos físicos mais didáticos que eu já vi, grande figura, prêmio Nobel, um gigante aí do pensamento, método Feynman, né, então, aí, fomos juntando, aí, um quebra-cabeça, uma coisa aqui, uma coisa ali, e aí, até esse ano, por sugestão aí do Gabriel de Paula, aí, que sempre faz os comentários, trabalha conosco aqui no canal, né, e na plataforma de cursos, aí, então, sugestão dele, acabou, então, saindo, é, o curso Ler, né, e aí, esse curso, eu sistematizo as formas mais práticas, aí, de ler, que eu vou passar agora, dar aqui alguns, é, exemplos, né, de como fazer. Primeiro, a pessoa, quando for, engrenar um estudo, ela tem que ter finalidade, no que ela vai fazer, aí, poderiam falar assim, ah, mas o que você está falando é óbvio, porque todo mundo, pede, compra um livro, com a finalidade de terminar o livro e entender alguma coisa, óbvio, mas não é essa finalidade que eu estou falando, uma outra finalidade, a finalidade, quem sabe, escrever um texto, dar uma aula, ou juntar esse livro com outros livros de mesmo tema, para a pessoa ter, é, uma, uma área do conhecimento que ela queira desenvolver e que ela queira saber mais, então, então, quando for ler um livro, ele tem que estar, ele tem que estar de acordo com a finalidade que a pessoa pretende a estudar, então, por exemplo, a pessoa quer estudar sobre Portugal, né, então, ela está fascinada por Portugal, tal como eu fiquei também, né, então, ela vai começar a ler livros só relacionados a Portugal, porque, quando eu ler um livro de, sobre um tema, quando é um tema, é, correlato, né, que trata do mesmo tema, o cérebro, ele grava mais informação do que se for dois temas distintos, então, não vale a pena a pessoa ler livros de temas distintos, está perdendo tempo, é melhor ela ler vários livros de um tema, esgota esse tema e depois vai para outro tema, então, né, aí consiste a finalidade, ela tem que ter uma finalidade e escolher uma área do que ela quer, né, estudar, né, e, quando ela for comprar um livro, ela tem que rapiscar o livro, tem que ter caneta, lá, ela tem o dó de, de, de passar caneta, que o livro é caro, então, usa lápis, então, vai, pega um lápis e anota, aí, então, ela tem que ler com lápis, eu não consigo ler sem lápis, não dá, então, cria um esse hábito, então, aí, depois de ler, anotando, depois, aí tem dois caminhos, um mais curto e um mais longo, o mais longo é o melhor, que é a sugestão do Pelluide Piazzi, reduzir, pelo menos por tópicos, né, por esquema, o que se anotou no livro, é o estudo, né, esse é o melhor recomendado por Pelluide Piazzi, o curto, é do livro passar para o computador, então, eu estou aqui no livro, já passo no computador, e aí, eu digito, o longo, vai fazer, a cabeça vai absorver melhor do que direto para o computador, o Pelluide Piazzi dá um exemplo, se a gente já escreve direto para o computador, vai gravar no HD do computador, se a gente escreve, grava no HD do nosso cérebro, o estudo, nós temos que ter em mente que o estudo é ativo, não é passivo, né, e depois o estudo é individual, não é coletivo, não existe estudo coletivo, então, quem gosta de trabalhar em grupo, desculpa dar essa má notícia, mas não é, não existe, aliás, eu sempre odiei trabalhar em grupo, porque realmente, não creio que você não aprende nada, só fica conversando, até divertido para, 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 para conversar agora, para aprender mesmo, não funciona, o estudo realmente é, é individual, né, então, pega, lê com o lápis na mão, passa por um papel, depois passa por um computador, em modo de esquema, lê outro livro, repete o processo, vai fazendo, isso aí já o cérebro já está, vai criando uma rotina, o cérebro já vai introduzindo essas ideias, então, esse é o lado, ler, estudar, escrever, né, depois, se a pessoa faz isso, e ela parte para ensinar, ela vai ter um grau de retenção maior, é o que ensina a pirâmide de Glasser, é o que a gente faz assim, botados como ativo, gera, é, uma gravação na mente, é, do que o passivo, óbvio, né, e durante esse processo, a gente tem que meditar sobre o que está lendo, eu vejo muitas pessoas que vêm e lêem livro, pronto, lê o livro, acabou, aí vai para outro livro, a pessoa está perdendo tempo, aí medita sobre o livro, o que é meditar? Recapitular mentalmente o que se, o que se, o que se estudou, aí tem duas vantagens, primeira vantagem, aí você sabe o que você aprendeu, você pode voltar, desde que o livro seja bom, claro, não estou falando de ler livro do, do Paulo Freire, claro, né, você pegar um livro bom, aí se você medita, faz recapitulação interna, aí você vê o que você aprendeu ou não, volta para o livro, para voltar, e segundo, você acaba retendo o que foi lido, agora lê um livro, larga na estante, vai ler outra coisa com outro assunto, aí depois a pessoa fala, ah, não gravei nada, pronto, lógico, não gravou, não seguiu um negócio sistemático, né, o cérebro humano funciona com esquema, com finalidade, funciona com, é, com uma, uma coisa lógica, não é assim, o cara, o fulano lê um livro de química, depois lê um livro de direito, depois lê um livro de biologia, depois vai ler um livro sobre português, não vai ter nada, claro, a retenção é feita com assuntos correlatos, né, e aí durante o estudo, que a pessoa for fazer, ler, que é justamente o estudo, compreende ler, compreende escrever, né, se a pessoa for ensinar, vai compreender ensinar, vai compreender meditar, aí a pessoa vai ter um grau de retenção, por isso que o método chama ler, e o R é a retenção, porque a pessoa que seguiu esse método, vai ter um grau, de retenção, aí maior, né, no curso aí, que eu dou na Escola de Verdade de História, eu cito, o método de Faina, cito a pirâmide de Glácia, cito, uma coisa que é esquecida, e óbvia, né, que eu também apliquei, que é o pico e platô, importantíssimo, e óbvio, e esquecido, que é o seguinte, se a gente quiser escrever alguma coisa, fazer um curso, dar uma palestra, escrever TCC, qualquer coisa, quando a gente for ler o livro, já tem que passar para o computador, o que você acabou de ler, porque o cérebro humano, ele trabalha no pico, que é o momento maior de retenção, o pico quando a gente está lendo um livro, o pico é imediatamente, logo após que lê o livro, não é uma semana, um mês depois, ler o livro agora, qual que é o capítulo do livro, qual que é o momento, que eu vou ter maior retenção, logo após, e eu li o capítulo, não é uma semana depois, um mês depois, aí logo depois, já passar para o computador, ou para o papel, o que leu, né, por quê? porque depois o cérebro vai perdendo informação, o pico é a hora que está lendo, o platô é, uma semana depois já tem uma queda, aí um mês ele vai caindo até estabilizar, é o conhecimento, então quando for passar por papel, passa na hora, então tem pessoas falando assim, ali 10 livros, depois eu vou passar por papel, depois burrado, não, vai passando, à medida que vai lendo, né, vai lendo, vai lendo, vai passando, vai lendo, vai passando, vai lendo, vai passando, é a teoria do pico e do platô, eu escrevi um livro assim, no meu primeiro livro da televisão, eu não sabia nada sobre o tema, não era da área de comunicação, aí eu resolvi escrever um livro sobre a televisão, então à medida que eu ia lendo, eu já ia escrevendo o livro, então eu apliquei a teoria do pico e do platô, que é o método que eu uso agora para escrever, eu estou fazendo um trabalho, agora, espero publicar na forma de livro ano que vem, não vou adiantar o tempo, então, por eu aplicando pico e platô, né, então, é assim que vai, você ganha muito tempo, né, outro, a pessoa fez um curso e quer escrever um livro, e aí fez um curso, é o melhor, a pessoa deu aula, e às vezes perde a oportunidade de não transformar a aula em um material escrito, está tudo lá, já condensado, né, só passar para o papel, muito mais fácil, ou o contrário, a pessoa escreveu um livro, já tem um curso na mão, né, então, essas pontes que são óbvias, as pessoas, às vezes, se perdem, né, pico, platô, pirâmide de glácia, transformar a livro em curso, curso em livro, são coisas que são, são intuitivas, e às vezes as pessoas esquecem, né, de fazer, então, é isso que eu mostro, no meu curso como ler, como o curso ler, né, que inclui justamente esses três E's aí, né, o ler, o L de ler, estudar, escrever, ensinar, e reter, né, também mostro associar isso a ter uma vida intelectual, né, outro ator muito bom para ler sobre isso é o Mortimer Adler, né, escrever um clássico sobre isso, ele dá uma lá, uma sugestão, é imprescindível para quem quer ter que estudar, nunca se lê um livro só de um assunto, claro, então, lê no mínimo dois, né, mas para escrever um livro, então, o Mortimer tem que ler mais, dez, vinte, trinta, né, aí vai, tem outros atalhos, né, tem um outro atalho tão óbvio, que as pessoas esquecem, que é ler justamente trabalhos oriundos de doutorados e mestrados, né, vai lá no Google Acadêmico, faz uma pesquisa, né, vai aparecer lá, você achou um doutorado no tema que você quer estudar, você tem um tesouro na mão, e quem fez doutorado, e fez mestrado, conhece o tema, tá citando autores importantes relacionados a esse tema, tá com um tesouro na mão, é um atalho, é um facilitador, né, então, é assim, então, e depois, o estudo tem que ser uma rotina, a pessoa tem que ter em mente que, não é isso, tu estudei hoje, parei uma semana, não, estuda todo dia, né, tenta, é, ter um período de tempo, se a pessoa assiste televisão, ótimo, excelente notícia para quem assiste televisão, abandona a televisão, que vai sobrar tempo para estudar, quem assiste Netflix, excelente notícia, abandona o Netflix, e passa a estudar, então, sempre dá para ter, é, um tema, né, e, e aí, agora está na moda, uma coisa que é verdade, né, embora seja, às vezes, moda, não quer muito, certo, mas é o tal do, teoria do hiperfoco, isso realmente existe, né, é, isso quem não tem, pode ser treinado, o hiperfoco, é aquele que em inglês, se fala que a pessoa entra no flow, né, é o seguinte, quando a pessoa fica tão concentrada, que ela esquece do mundo ao redor, né, é, isso realmente existe, né, o hiperfoco, o hiperfoco é importante, né, se a pessoa não consegue entrar em hiperfoco, ela tem que ser treinada para isso, porque isso avança muito, aí, a, a produtividade, né, agora o ser humano nunca consegue ficar em foco, hiperfoco, durante muito tempo, seguido, porque ele tem o momento da concentração, e o momento do relaxamento, né, aí que entra o método pomodoro, que aí, então, a pessoa 20, 25 minutos, meia hora, ela consegue se concentrar mais, né, começa a ficar difícil, aí, então, obrigatoriamente, ela tem que sair, tomar um café, tomar um ar, beber uma água, etc, para depois voltar, uma pessoa que, vamos supor, a pessoa pega uma hora seguida, é com foco, ela vai ter uma produtividade menor, se ela fizer duas ou três paradas, isso é clássico, isso é, isso é, isso é pura verdade, o método pomodoro funciona, o que é, a pessoa tem que adaptar os minutos, para a realidade dela, outra coisa, a pessoa tem que adaptar, também o horário, que ela vai melhor para estudo, né, e também a, a, a ocasião, por exemplo, se a pessoa almoçou uma feijoada, dificilmente ela vai conseguir concentrar, logo depois da feijoada, a pessoa tem que estar, propor, tem que estar adequada às coisas, eu não consigo estudar muito, depois do almoço, não é que eu cupo muito, não, no almoço, mas é um horário muito ruim, para, para retenção de informação, almoço, logo depois do almoço, né, melhor para mim, na parte da manhã, da noite, eu tinha um advogado, infelizmente já faleceu, era um senhor, né, que ele estudava, de madrugada, quatro horas da manhã, era o horário dele, eu estudava das quatro, seis da manhã, e tal, ele falava, é o horário que eu gosto de estudar, eu tenho capacidade de retenção, e tal, então, é, todo mundo, é, tem que descobrir aí, os seus horários, e conseguir um tempo, e ter atividade de estudo aí, para, para a vida inteira, né, e depois, aí, depois, se a pessoa cria a rotina de estudo, acontece o contrário, né, ela não consegue parar de estudar, e um tema vai para o outro, se ela consegue ter um sistema, como, por exemplo, o método ler, que é o que eu tenho, então, fica fácil, né, não é, não é fácil, não vou dizer, mas fica menos difícil, você engrenar outro assunto, então, termina um assunto, vai para outro, termina outro assunto, vai para outro, você já tem uma rotina, você já tem uma lógica, você já se conhece, você já sabe até onde você pode ir, e tal, e aí, as coisas sucedem, você consegue ter alguma coisa aí, produtiva, né, então, então, aí, dá para, dá para ter, nada como ter uma rotina aí, vencedora de estudo, né, vamos passar aqui para outro tópico, né, e também tem muita gente nova, né, graças a Deus, o nosso canal está chegando aí, quase a 10 mil membros, né, estamos aí numa velocidade aí boa nesse mês de setembro, então, tem muita gente nova, então, deixa eu falar um pouco também da Escola da Verdade Histórica, nós temos aí o curso Impérios Coloniais, né, é que eu comento sobre o Império Português, Espanhol, Francês, Inglês, Holandês, e os menores, eu comecei a estudar os impérios por Portugal, né, então, eu comecei a ler, lembro até o primeiro livro que eu me comprei para estudar de modo sistemático o Império Português, que foi do Charles Boxer, né, aí depois estudei o Império Espanhol, depois estudei a história da Inglaterra, a história do Império Holandês, e assim vamos até, até sair o livro, né, que foi publicado aí o ano passado. Aí depois nós temos também dentro da plataforma da Escola da Verdade Histórica, né, a história do Brasil, né, que, que foi, que eu tive um desenvolvimento, que eu tive um, que eu acabei estudando de forma sistemática, né, intensa, o ano passado, para justamente escrever o livro 1822, a separação do Brasil, e o objetivo aí na Escola da Verdade Histórica, é terminar ainda esse mês, né, o curso de História, já tem muita coisa lá gravada, né, até o segundo reinado já tem coisa lá, e aí então, é terminar. Aí eu, para o ano, para o resto do ano, nós vamos ter aí, é, História dos Estados Unidos, né, História dos Estados Unidos, eu gravei um monte de aulas sobre isso, depois escrevi um livro de formato Kindle, e aí então, vou transformar o livro Kindle, é, numa, num curso dentro da Escola da Verdade Histórica, aí mais uma aplicação do método, né, estudei lá atrás, transformei num livro, e do livro vira um curso. Aí depois, no final do ano, estamos decidindo se vai ser Primeira ou Segunda Guerra Mundial. O ano que vem também temos aí algumas ideias, nada fechado, mas vamos ter aí novos cursos dentro da Escola da Verdade Histórica, né. Todos esses cursos aí, são produtos, né, desse método que eu comentei. São coisas sistemáticas, né, são estudos que eu fiz, né, e que a gente vai retomando, relembrando, aí tal. Então, esse curso ler, acabou ficando aí muito bom, não por minha causa, mas é porque eu me baseei nesses grandes autores aí que estudaram sobre o tempo, né. Temos aí o valor, né, até hoje, né, até hoje vai a promoção. Quem comprar o curso até hoje, ganha de brinde o livro 1822, Separação do Brasil Amanhã, o curso vai continuar vendo, tá em venda perpétua, como se diz, mas vai, a promoção vai acabar. E o valor é apenas uma pizza por mês, é pouco, hein. Se a pessoa põe ketchup na pizza, então vai ser uma dupla vantagem. Ela vai ter o, comprar o curso e vai deixar de comer a pizza com ketchup. Excelente. Mas uma coisa muito boa. Eu dei vendo umas perguntas aí sobre o estudo de história. Então, muita gente pergunta o que a história muda na vida. né, bom, pra mim mudou muito, né, porque eu tava lá em 1993, tinha ideias ruins, aí conheci um grande professor que acabou, na verdade, me convertendo pra valer, eu era um católico do IBGE, então, na realidade, é que a história me levou pra fé católica, essa que é a verdade, então a história é fundamental. E a história acaba lidando, como já expliquei isso em outra live, mas apenas retomando, a história relaciona, então, Deus, o eu, né, nós mesmos, o mundo, então relaciona os três, formando um tetraedo regular. Então, o tetraedo regular é formado por Deus, pelo mundo, pelo nosso eu, né, e pela história. Essa daqui, justamente, essa é a forma de raciocínio, é do professor Orlando, né. Então, a história realmente ajuda a mudar a vida, mudou a minha e de outras pessoas também. A história nos leva a conhecer os bons hábitos, a história pode nos levar à consolação histórica, análoga à consolação filosófica do Boécio, né, ajuda a conhecer sobre a divina providência, justamente, porque é a ação de Deus no mundo, né, e tal. A história do Brasil fica importante, porque nós moramos no Brasil, claro, né. e também a história do Brasil contada da maneira certa, ajuda a valorizar Portugal, ajuda a valorizar a nossa sociedade, vendo que aqui houve uma intenção civilizatória, não uma intenção de exploração, e tal. E nos ensina a ver onde é que está a verdadeiros problemas, nós, se não ficar culpando Portugal por coisas que ele não fez. A escola da verdade histórica, aberta para todo mundo, a pessoa não precisa ter nenhum requisito, aliás, é até bom que não tenha, traz menos vícios, né, alguns vícios na história de morrer para abandonar. quem é pai, quem é pai, também fica importante, porque é uma preocupação de pai, eu sou pai também, só que felizmente nós temos uma escola muito boa aqui em São Paulo, mas é justamente matricular o filho, o filho ter aula com o professor que elogia Che Guevara, como eu tive. Então, realmente é um problema, e como é que você vai? Se o pai não aprende a verdade, o filho vai aprender mentira, e essa que é a regra, é do mundo, não só do Brasil, isso é mundial, o pessoal fala só, a história no Brasil é ruim, só no Brasil, não, isso é mentira. Inclusive, essa é uma coisa que nós vamos abordar o mês que vem, quando a gente for falar dos Estados Unidos, a história lá também é feita de modo mentiroso, também, só que do lado oposto, ou seja, lá se elogia demais, aqui se critica demais. Então, o pai que não aprende verdade, o filho vai aprender mentira, não tem jeito. Toda, todo o que a pessoa comprar, ela vai poder utilizar tudo que já foi gravado na Escola da Verdade Histórica, ainda as aulas, os cursos que forem gravados, no prazo de um ano. Então, ela comprou hoje, dia 14 de setembro, vai ter tudo que já foi publicado, e tudo que será publicado até o dia 14 de setembro de 2021. 23. Então, é uma boa oportunidade, porque eu estudo isso daí faz tempo, me basei num grande mestre que foi o Orlando Fedeli, tem um A verdadeiro atalho, a pessoa, claro, pode estudar por conta própria, mas tendo um atalho é muito melhor, muito melhor, que dá muito trabalho ler e trabalhar com matéria bruta. Quando a coisa é mastigada, é muito mais fácil. Então, vamos ver aqui algumas perguntas. Fazer uma aula sobre o método de ensino do jesuíto. Não está programada, mas podemos fazer no Rácio Estudioro, publicado pelo jesuíto no ano de 1599, 1600, um clássico. Então, Vladimir, vamos depois voltar a conversar sobre astronomia. Olá, André Recaio, tudo bem? Faz tempo que a gente não se vê, hein? Yuri pergunta se anotar no caderno. Claro, anotar no caderno, né? Claro, anotar no caderno. Ótimo, Vladimir de novo se dedicando a estudo. Ótimo. Olha, Yuri, agora que eu entendi, não, escrever no livro é melhor, né? Porque depois se acaba o caderno fica longe do livro, aí você vai pegar o livro depois para rever, não está lá. Então, toma cuidado com isso. Se eu fosse você, eu não estava no próprio livro mesmo. Depois passava para o caderno. É, Mônica Lima, todo mundo, a gente em grupo é tudo conversa só. Ninguém estudava nada. Sim, o João Ameal viu, Daniel. Um excelente livro, pode comprar. Muito bom livro. Augusto Mendes, conheci o professor Orlando dez anos depois, 2003. Ela Silva de Oliveira pergunta, qual o assunto preferido do professor? bom, ele gostava mais, ele gostava muito de falar sobre mesmo religião, né? No final da vida, ele gostava muito de comentar sobre São Gregório Magno, mesmo São João Crisócio, eu vi ele comentando, ele falava com muito gosto. Também estudou um Bosco, ele adorava conversar. São Francisco de Assis, ele chegou a chorar, ele chegou a chorar, era uma aula, os assuntos preferidos dele, acho que eram mais relacionados à religião mesmo, histórias como Dom Bosco, São Francisco de Assis, interpretação do evangelho feita pelos padres da igreja, né? Pela patrística. Agora, o que ele, eu acho que o assunto que ele mais entendia, olha que entendia de muito assunto, mas um que realmente era impressionante, chegava a ser inacreditável, era a da Revolução Francesa, esse era assustador. Iracilva pergunta, ver TV atrapalha o surto? Totalmente, abandona a TV agora mesmo. Ouvir a boa música ao ler? desde que a letra da música não seja a letra que se entenda. Se for instrumental, melhor. Agora a televisão esquece, a televisão não serve para nada. Vladimir, seja muito bem-vindo aí na escola se você puder comprar. Iracilva pergunta, quais foram as primeiras aulas que eu tive com o professor Orlando? Eu me lembro da primeira, foi sobre Humberto Eco, o nome da Rosa, né? Eu li esse livro, foi o primeiro livro lido, recomendado pelo professor Orlando, ele deu uma aula sobre o nome da Rosa, o trabalho dele sobre o nome da Rosa virou um livro também, né? Nos labirintos de Eco. Mas, infelizmente, a aula que ele deu sobre o Humberto Eco nunca foi gravada, uma pena. Essa foi a primeira aula que eu tive com ele. Renato Aguera comenta, o melhor vídeo que eu já vi sobre a existência de Deus foi do professor Orlando, eu também concordo. A existência de Deus, ele dava para nós, né? Quando a gente estava, eu já vi essa existência de Deus, talvez em 94, por aí. Era sensacional, era muito bom. Na minha cabeça, como que dá para provar que Deus existe? E aí, ele deu aula igualzinha. Essa aula foi exatamente a que ele deu para mim, ele gravou, né? E todo mundo pode ter acesso. Eu fico triste, porque muitas aulas que ele deu, não foram gravadas. A do Labirinto de Eco, ele também não gravou sobre o Dante Alighieri, ele dava um curso longo, sobre o Dante, né? É um curso impressionante, aliás. Não deu para eu fazer o curso completo, mas o curso dele de Dante, da Divina Comédia, realmente era impressionante. Esse aí também se perdeu, não gravou. Ele tem um texto publicado, né? Sobre isso, né? E sobre Revolução Francesa, também não foi gravado nada, uma pena, coisa que ele escreveu muito pouco perto do que ele sabia. Eu acho que de todas as perdas, que é o mais lamento de não ter gravado nada do professor Dante, foi sobre a Revolução Francesa. Foi realmente... É uma pena, que era o assunto que ele mais conhecia. Realmente era notável. Foi realmente uma pena. Uma pena. Muita coisa que eu cito da Revolução Francesa, né? é baseada em aulas que eu assisti, me acabei anotando, gravando, né? Mas que podiam ter... Se ele tivesse falado, gravado, seria muito melhor, né? Muita coisa eu reti, mas nem tudo dá pra gravar, não é uma pena. Fernando Santos. A aula dele sobre Revolução Francesa é muito boa, só que essa aqui que está aí não era a completa que ele dava, né? Essa aí não é uma parte só. Ele dava, na realidade, um curso de Revolução Francesa muito completo, muito sistemático, que ninguém gravou. Aliás, foi a última aula que eu assisti dele, 15 dias antes dele falecer. Ele estava comentando justamente sobre a morte da guarda suíça, né? Lá nas tulherias. Então, foi bem interessante. Uma pena não ter gravado essas coisas. Sim, infelizmente, a coleção, que é uma obra-prima, do Serafim Leite, é cara, né? É uma pena. Uma pena. Porque boa parte dos estudos de jesuítas no Brasil, quando vão divulgar, lançar livro, fazer esse no Serafim Leite, né? E uma das coisas que se tem quando se estuda, se um autor é muito citado, já vai na fonte do autor, né? Sempre é melhor assim. Que, aliás, é uma dica. Por exemplo, a pessoa quer estudar qualquer assunto, aí não sabe. Pergunta para alguém, ninguém sabe. Como é que a pessoa começa a saber quais são os livros bons? Bom, tem algumas técnicas. Uma, vai no Google Acadêmico ver se alguém tem um doutorado sobre o tema. Vamos supor que também não tem. Aí, vai no Amazon ou escreve lá melhores livros sobre o tema, ainda que não sejam os melhores livros, ainda que o que é recomendado pela Amazon não seja o melhor, mas pelo menos você já tem um começo, um início. E aí, lendo aquele livro, ele vai ver na bibliografia daquele livro algum autor que ele cita. E aí, você vai lá e pesquisa sobre isso. exemplo, por exemplo, muita pessoa que vai começar a estudar sobre histórias de Portugal vai ver que muito autor cita o Charles Boxer e pronto, vai no Charles Boxer. Então, é assim. Bom, essa aí do tema do professor Lando Olavo de Cavalho não vou abordar aqui. Tem um livro que foi publicado inclusive que o saudoso Fernando Schilliter comentou, aquele que ajudou a fazer o livro. Então, eu recomendo que compre o livro da polêmica. O Schilliter estudou bem a questão e lançou esse livro justamente com essa polêmica. Aliás, é uma pena. Lamento muito, lógico, a morte do amigo Fernando Schilliter, principalmente porque é uma das pessoas que mais entendia de música que eu já vi. Pela metafísica da música. Bom, então, ficamos por aqui. eu acho que recomendo então a todos a Escola da Verdade Histórica. A promoção vai até hoje. O valor, acho que eu já falei, R$ 5,97 ou 12 parcelas de R$ 59,94. Exatamente aí o preço de uma pizza. E aí, então, pensem isso como uma assinatura, que se paga mensalmente, renovável ano a ano, para ter acesso ao material que eu comentei e também vão ter acesso a vários cursos e aulas que ainda serão publicadas e vão ter acesso, claro, ao método LER. Então, eu agradeço a todos, também refaço um convite a todos que estudem, que façam um estudo sistemático. Dom Bosco teve uma visão de alunos de ir no Procel e ele viu livros e terços na mão dos alunos, simbolizando que a salvação não é só... que a salvação é feita com estudo e com orações. Tem pessoas que foram aqui de maneira equivocada, acho que só tem que rezar. Lógico que não estou falando para não rezar, já que aquele que não se reza, aquele que não reza se condene, aquele que reza se salva, conforme se diz, porque é pura e verdade. Porém, o estudo ajuda, o estudo é fundamental, principalmente aqueles que têm mais tempo e capacidade intelectual chega a ser uma obrigação estudar. E essa visão de Dom Bosco é que o professor Lando sempre contava, me marcou muito, o professor Lando falava, olha, Dom Bosco viu terços e livros na mão de alunos que iam para o céu, ou seja, reze e estude. Então, convido aí todos a fazerem estudo sistemático, escolham um tema, coloquem uma finalidade, leiam livros correlatos, que isso aí faz muito bem para a aula. Claro, tendo honestidade intelectual, né, tudo, acompanhando, mas livros e oração fazem uma dupla, assim, invencível, livros e orações. Então, eu fico por aqui, muito obrigado à presença de todos, muito obrigado pelas perguntas e pelo interesse. Muito obrigado e boa noite. e boa noite.